E aí galerinha, tamo passando aqui por Itararé, cidade de Itararé Daqui a pouquinho tamo em Sanger, Jaguaria, Iva Se não me engano falar devagar se eu não te engano Vamos deixar registrado aí então né, um abraço aí pra galera de Itararé River Sul, Itapuranga, Itararé, Puta Grossa Ó o povo daí, ó o povo Aqui é o portal no caso, seria né, portal de Itararé Vamos deixar registrado aí Aqui o povo trabalha, bicho, aqui só tem gente que trabalha Tão passando próximo aqui a cidade né E vamos ter que registrar também aí pra galera da região aí Pessoal que trabalha aqui Muita cultura, muito feijão, muita soja, muito gado Aqui tem umas festas de rodeio bonito por aqui Tem uns peão aí misto quente aí que é coisa de louco Eu não sabe da história do peão do misto quente né Procure aí nos vídeos aí Hoje eu tô meio desanimado, hoje eu tô muito assim, dá risada Só tô dando umas risadinhas básicas Trecho urbano, velocidade reduzida, tensão redobrada, cuidado com tudo Diminui a velocidade, presta atenção Veículo de grande porte em trecho urbano Sempre tem que tá tomando cuidado, tá atento Passando aqui perto do posto Estradão, Itararé, São Paulo Vamos de boa A indústria madeireira aqui é o que predomina né É o forte Vamos lá que o parceiro deu uma vaga aqui pra nós Ele tá muito vagar hein, tá certo Nesse caminhãozinho, esse dezesseis dele eu acho que era pra tá andando mais Não tá com cara que tá muito pesado não Tá bom Agora tá vinte por hora ali rapaz Ele conformou uma fila aqui que tava feia Eu vou liberar um pouco aqui pra passar os automóveis Vambora, vambora Passando aqui Itararé Essas cidades são tudo cidades de grande importância aí pra nossa região aí de Paraná viu Arrumaram bastante esses contornos aí Ficou bom Falou galera, tá registrado Itararé aí Um abraço pra vocês Daqui a pouquinho nós estamos no Paraná aí